que além de ser negativo, ele traz algumas consequências, tem coisas a ser revistas, né? Mas o campeonato também não se resume a só esse jogo da sua Eva, né? A gente chegou, os mesmos atletas que chegaram na quarta colocação e que estão na quarta colocação, são os mesmos que fizeram parte do grupo, né? Então, eles não desaprenderam a jogar. Isso é um jogo que a gente tem que saber aceitar, mas também tem que melhorar, né? E a gente sabe que a partir do jogo que terminou lá, depois 7x0 para os caras, é feio, é constrangedor, né? Até porque a minha equipe é a minha cara, ela sempre disse isso. Fiquei muito triste, muito decepcionado, mas hoje já conversamos, já começamos o trabalho e eu quero ver minha equipe diferente no sábado, porque ela é obrigada a vencer dentro de casa. Bom, a outra vez que você esteve aqui, a gente falou que o teu grupo era pequeno, né? Mas até mesmo depois de ter veio o presidente, eu fiz a mesma pergunta, né? Que embora eu tinha feito para ti, eu disse, olha, fiz para o Vano, mas certo era fazer para ti. Aí ele também falou, não, nós vamos manter isso aí. Só que agora não dá mais, né? Para ficar, para manter todo mundo, porque aí, menos dois, aí vai ter que trazer alguém, né? É, a gente é... Sempre fui bem claro, né, cara? Nesse todo esse tempo que eu estou na frente da equipe, eu nunca escolhi, nunca trouxe... Aliás, eu trouxe um atleta comigo aqui, que foi o Danilo, goleiro, né? E a gente sempre fez o grupo conforme dá, conforme é o planejamento, conforme o financeiro nos corresponde, né? E aí a gente acontece com um grupo pequeno e acontece essas fatalidades, ou essas... Até pela desistência do Rafael, acho, acredito, uma irresponsabilidade da parte dele, né? Tu montar um trabalho durante a semana e chegar na sexta-feira, abandonar, te deixar mal, te deixa mal tu e o grupo, né? Então, mas tenho certeza, esse final de semana eu já trabalhei junto com o Sindo aí, para a gente ir atrás de reforços. Sabe que da Liga Nacional não vem ninguém, né? Até não tem como, não tem nem no mercado atletas assim, né? Disponíveis. Da série prata e da série bronze a gente está vasculhando, né? E aí depois disso, depois que achar, tem que ver se realmente cai dentro do financeiro. Mas a gente vai fazer de tudo para acrescentar, porque há uma necessidade, né? Dentro do grupo, para que a gente traga algum jogador que possa ajudar. Sabe que depois disso também tem todo esse trabalho para pegar, né? Que a gente tem ali. Mas a gente tem que... não pode olhar para trás não, cara. A gente foi muito mal e temos que trabalhar e pensar em vencer sábado, porque o nosso torcedor e aqueles que estão indo no ginásio nunca saíram descontentes de dentro do ginásio municipal. Sempre saíram com a vitória. E isso a gente tem que fazer novamente no sábado frente ao Cachoeira.